Música Milhares de goianos estão aproveitando a última semana das férias e curtindo as praias do Rio Araguaia. Quem já pegou ou vai pegar a estrada receberá o Passaporte Mais Araguaia, uma iniciativa do Governo do Estado com a Secretaria da Retomada. O livreto traz aos turistas informações importantes, como pontos turísticos e atrações nas cidades de Aruanã, Aragaças, Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia. Tem um espacinho para vocês carimbarem a presença, como Aruanã aqui, vocês tiveram, quando vocês tiveram. Vou deixar mais um aí com vocês. Tem criança? Tem. Tem esse livrinho também sobre o educadinho, que é um material pré-colorio, explicando sobre preservação também. O material está sendo distribuído no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na entrada de Aruanã. Também está disponível nas praias e nos centros de atendimento ao turista, de várias cidades. Com o Passaporte Mais Araguaia, o turista vai poder, por exemplo, saber qual é a atração que está na cidade que ele escolher. Por exemplo, nessa sexta-feira, vai acontecer o show da banda Clube Retro. No sábado, tem Maria, Eugênia e Pádua. E o Gabriel, o pensador. O índio partiu para a selva e prometeu voltar com uma tonelada, só que quando ele voltou, sujou. A Polícia Federal preparou o macilado. Os turistas, que já receberam o Passaporte Mais Araguaia, aprovaram a iniciativa do governo do estado, em parceria com a Secretaria da Retomada. Ótimo, é excelente. É uma iniciativa muito boa. Tem que ter mais iniciativas dessas em mim. Em Aruanã, a Secretaria de Esportes e Lazer do estado também está com a programação cheia de muitas brincadeiras, para gastar a energia dos pequenos. O objetivo desse ano da Secretaria é exatamente interagir com o público da cidade, com o turista, exatamente buscando mostrar a prática de atividade física. Temos umas oficinas ali no fundo, do qual nós estamos fazendo o vôlei, o futebol e o golzinho, exatamente para dar uma movimentada e estar orientando o pessoal para conhecer outras práticas de atividade física. Tem também oficinas que ensinam como fazer drinks refrescantes e até essas delícias, em um caminhão montado na praça do ginásio, tudo de graça para os turistas. E como qualquer lugar de praia e rio tem que ter aquele drink refrescante, claro que nessa oficina aqui o que não falta é justamente isso. Os alunos que vêm para cá acabam aprendendo como fazer um drink simples e refrescante. E é o que o professor vai ensinar para a gente agora. Ele já separou os itens que estão aqui na mesa, que é um drink de... De kiwi. O que leva tanto um drink como esse? O ice cream é mais para o lado da refrescância e o lado adocicado da bebida. O aluno aqui, ele aprende como desenvolver o drink, como montar esse drink, essa peça, essa taça dele, usando ou não o álcool. É opcional? É opcional. Hoje, por exemplo, hoje os nossos alunos são mais de 18 anos e preferiram o uso do álcool, né? Mas o álcool pode ser substituído pela água com gás, água tônica ou mesmo algum refrigerante que a pessoa aguardar. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai agora então mostrar para você de casa como esse drink é preparado e a aula que o aluno aprende aqui nessa oficina. Professor, é com você. Bom, tá aí, drink pronto. E agora chegou a melhor parte da reportagem, que é experimentar. E digo para vocês, aqui em Aruanã, o que não falta é o calorão. Um drink desse aqui vai bem, você pode aprender a fazer em casa, não é tão complicado. E ó, eu tenho certeza de uma coisa, você vai amar. Estão servidos? Tá com a cara boa. Tchau. Tchau. Tchau.